Cinco mulheres que não dá pra casar, a mãe solteira, a mulher divorciada... É, se é divorciada é porque não gosta de casamento. A mulher que está acima do peso... Oi? A mulher que está acima do peso? Não é possível que ele tá falando isso não, gente. A mulher tatuada, acho isso ridículo... Tá, já que você acha ridículo, as mulheres vão parar de se tatuar, tá? Só porque você quer, porque você pediu e acha ridículo, as mulheres não vão se tatuar mais, tá? Que legal. A mulher que já passou dos 40 anos... Ah, a mulher que passou dos 40 anos também, né? Quantos anos ele deve ter? 50? Daria 70, né? Ah, se tiver menos disso, tá acabado. Se tiver menos de 70 anos, tá bem acabado. Ah, mas tá exagerando, tô não. Tá acabado. Tem a distância dessas mulheres, ok? Ok, mantém a distância. Não gosto de mulher. Porque ele falou tudo que... Né? Ah, porque... Mais fácil falar. Não gosto de mulher. Porque não gosta, né? Ah, mas ele... Não gosta. Ah, mas é porque... Shhh! Ah, porque eu pensei que... Shhh! Silêncio. Não gosta de mulher. Gosta de madeira. Ah, gosta de madeira! Gosta de madeira. Ah, mas... Shhh! Gosta de madeira. Gosta de madeira. Gosta de muita madeira.